Boa tarde, galera do grupo, vamos pescar né, queria aqui entrevistar aqui o nosso amigo Pisca, quer dar uma palavra aí ó, e aí Pisca, o que você tem pra falar aí hoje, pra nós? E aí, o pessoal, vai aqui, vai aqui, vai aqui em torno, macarrão de conde com salsicha, macarrão com salsicha, a roda de calabresa e machichada e ovos cozidos Aí teve macarrão nada, macarrão nada, e o nosso amigo ali, pra quem é? pra quem é da natural é muita fruta então maravilha pegamos muitos exemplares e aí ó uma verdurazinha aqui ó tirada da hora do Brasil pra gente comer uma futezinha já foi valeu é isso boa recuperação o Micael saiu do meu pai tudo bem aí tem o João Cabeça Branca aí tem o Gilvan, nosso amigo lá e vamos aí se sentir alguém, não derramar ou não um abraço e hoje, bom sábado, até amanhã bom domingo e segunda-feira maravilha tchau